de se meter na política, porque isso, vendo de fora, só te traz prejuízo, né? Só me traz prejuízo. Porque... Eu ganharia mais ficando calado, ficando na minha empresa, não me envolvendo com política. E o pessoal vai te exigir, vai querer... Mas, e o que eu vou deixar para os meus filhos? O que eu vou deixar de legado? O quanto significa para você só ganhar dinheiro? Chegou a um patamar da minha vida onde eu acho que eu posso dar algo para a sociedade. Eu vejo muito isso nos empresários americanos, né? Uns fazem grandes fortunas e começam a fazer doações para entidades. Outros vão até para a vida pública, como foi o Bloomberg, né? Que foi ser prefeito de Nova York, quase que foi candidato a presidente dos Estados Unidos. Outros que vão para a vida pública se doar para tentar melhorar o seu país. E eu vejo que muitos brasileiros não querem saber de política. Eu vejo que muitos empresários não se envolvem em política por medo de retaliação. Muitos empresários acham que se meter em política vai fazer com que a licença dele não saia. Ou muitos empresários precisam do governo para sobreviver. Nenhum desses casos vem no meu caso. Desde que eu fui ativista político, eu comecei a dizer, eu não estou conseguindo a minha licença nessa cidade, né? Porque o órgão não funciona, né? Foi aí, muito famosa a briga que eu tive aí com o IFAM, né? Mas não é só com o IFAM. Eu brigo com todos os órgãos públicos que sentam em cima do teu projeto e não têm pressa de dar o alvará. E não é às vezes porque tem um problema lá. Porque eles não têm interesse nenhum. Porque eles ganham bem, têm garantia de emprego, se aposentam mais cedo. Agora já mudou um pouco a lei aí, né? E ninguém pode mudar eles de lugar. Então eles não têm interesse. Começam a arranjar pelo em ovos. E como aconteceu em cidades, de ficar 20 anos esperando uma licença. Nós temos pressa. Nós gostamos de chegar numa cidade. Fala pro prefeito. Não quero terraplanagem. Não quero terreno de graça. Eu quero urgência nos alvarás porque nós temos pressa de construir. Por quê? Porque antigamente você ganhava muita coisa nos municípios, né? Hoje com a lei, agora não dão mais. Mas muitas pessoas pensam que o empresário quer coisa de graça. Não. Nós queremos celeridade, rapidez nas licenças. E por isso que eu brigo. Então as pessoas às vezes não se metem na política porque acham que vão ser prejudicados. E nós temos que ter a liberdade, todo brasileiro, não importa se é empresário, trabalhador normal, de poder dar a sua opinião. Dizendo isso está errado, isso está certo, isso precisa ser melhorado. É só dessa forma que nós vamos melhorar o país. Então, eu tenho 59 anos, acho que eu posso contribuir com o país colocando o dedo na ferida. Aliás, é isso que eu quero na minha empresa. A empresa vai ganhando anos, ganhando experiência, mas não pode envelhecer. E para que ela não envelheça, nós temos que conversar com os nossos colaboradores, principalmente para as pessoas mais de cima, que nós temos que escutar todos. Lá na empresa, nós pregamos, pregamos que todo mundo é igual. Todo mundo tem voz na empresa. E aí as ideias vão chegando em cima da mesa e nós vamos escolher a melhor ideia. E não a ideia de quem tem um cargo maior. E, lamentavelmente, por ego, as pessoas às vezes que trabalham no governo tem uma ideia ruim, mas só porque a ideia é dele, ele tenta colocar aquela ideia em prática. Ou, pior ainda, às vezes uma licença não sai por ego de algumas pessoas. Simplesmente para não sair. É isso? Depende de mim, está bom. Então, eu acho que nós, sim, precisamos deixar com que todos os brasileiros participem do processo político para que a gente possa mudar o nosso país.